Eu tenho uma proposta a fazer o dono do boi aí, se ele quiser levar o boi dia 11, o menino vai correr a disputar a final lá, eu levo dois homens que vai correr o boi lá, lá ele é aleijado, lá no campo de aleijado, se ele quiser levar o boi lá, o que diz o tamanho da posta é ele, não estou dizendo que ele está certo, nem está errado, tirar o boi do campo dele né, quem bebe foi para lá, eu já estou indo lá para o corretor de aleijado, se ele quiser levar o boi para lá, o que mais que o tamanho da posta é ele, dá para ser aleijado, foi o boi lá. Obrigado. 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 Obrigado.